Crisma é um sacramento da confirmação do batismo e da maturidade cristã. Por isso, o testemunho de quem é crismado deve ser um testemunho de fidelidade a Deus, de fidelidade ao Evangelho, à Igreja e um compromisso com a comunidade. O Senhor nós te pedimos, que não falta o nosso pão, Quantas vezes repetimos esta oração, Poucas vezes nós lembramos que nós irmãos, E nem sempre agradecemos de coração. O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, Acordemos com alegria e partimos com nosso irmão. O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, Acordemos com alegria e partimos com nosso irmão. O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, O bom nosso de cada dia recebemos de Tua Mãe, Sempre não conhece Que nada De brinde Faz o seu efeito O nome é você Vão prazer 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 Dessas madres Feitas de mal Deus Criou e brinde Na vida Que sempre mais Dessas madres Feitas de mal Deus te ouve Vão prazer 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 Este na perna do fogo, um sorriso que se pôs, Este calvado dos pobres, um sorriso que sobrou, Pois o Deus não muda a verdade, dentro das margens e feitas de mar, Deus te ama e fingindo, pra vida ser feita em mar. Deus te ama e fingindo, pra vida ser feita em mar. Deus te ama e fingindo, pra vida ser feita em mar. Onde iremos, traindo a rodar, com a fé, o que são nossos passos, o dia vão chegar. Onde iremos, traindo a areia, o tempo vai chegar. Nossa proteção está no nome do Senhor. Deus te ama e a terra. Eu peço ao Tavio Pedro, ao Tavio Xavier, comigo, envoquemos a bênção sobre todo este povo de Deus, aqui querido e amado por Deus, também por seus familiares, parentes, amigos, vizinhos, para sua casa, para o seu laço, para o seu lugar de trabalho, entende pelos doentes, para aqueles que não puderam vir, que esta bênção se destine para tudo. Vocês devem esta bênção para casa e para os seus. Meu Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta solene, solenade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém! Que Deus nos renova para a vida inverno, para a ressaluição do seu Filho, vos enriqueça com o dono da imortalidade. Amém! E vós, que transporiros nos dias da paixão dos senhores cerebrais com alegria à festa da Páscoa, possam chegar e exaltar o deslutante à festa das eternas alegrias. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Só um minutinho. Qual a importância da CRIsma hoje nos dias atuais? Com tanta violência. O que representa esse ato de fé, de esperança que aconteceu aqui hoje? Crisma é o sacramento da confirmação do batismo e da maturidade cristã. Por isso, o testemunho de quem é crismado deve ser um testemunho de fidelidade a Deus, de fidelidade ao Evangelho, à Igreja e um compromisso com a comunidade, de servir a Jesus e a comunidade, ou em Jesus na comunidade. Por isso que é importante esse passo na vida do jovem, do adulto, no seguimento de Jesus Cristo como discípulo e discípula missionária. Obrigado, senhor. Feliz Passo. Obrigado.